Te vi com a MC Mirella no motel. Ele não gostou. Vamos ver esse vídeo aqui. Não, mano, você tá pensando que é o quê, Xará? Não, mano, você tá pensando que é o quê, Xará? O babu já tá tudo desenrolado já, mano. Não tem nada de errado, não. Xerequeiro! O que é isso aqui mesmo? Te vi com a MC Mirella no motel. Mas viu quem? É, MC Livinho, eu acho. Tá na thumb, né? Vamos ver. É trote, arrumei. Treta com o MC Livinho. Boa, boa. Aí sim, meu Deus. Não, mano, você tá pensando que é o quê, Xará? O babu já tá tudo desenrolado já, mano. Não tem nada de errado, não. Xerequeiro! Tá? Você tá falando essa parada aí, ó. Vai tomar no olho do seu c... Hoje foi no MC Livinho. Quem me passou todas as informações pra fazer esse trote é o Porpeta, que é produtor dele. E ele me passou as seguintes informações. O Livinho foi flagrado no motel com a MC Mirella, que era casado até pouco tempo atrás com o Dinho, que tava na fazenda e virou um rolo. Ele tá sendo chamado de talarico na internet. Dá um rolo do caramba. Amor, calma, calma. Vai devagar. Mirella é vista saindo de motel com o Livinho. Eita! E coluna de ZV no mistério. Por quê? É nada. A Mirella, no motel, é assim. Mentira? É, sim. Vai devagar. Pra gravar, vai devagar. Então a gente combinou que vai ligar como se fosse do motel, falando que ele deixou uma dívida pra trás e ainda vai dizer que ele é talarico, que ele quer pegar a mulher dos outros e vai dar um acelerador. Nossa! Como é que é? Então a gente combinou que vai ligar como se fosse do motel, falando que ele deixou uma dívida pra trás e ainda vai dizer que ele é talarico, que ele quer pegar a mulher dos outros e vai dar um acelerador nele. E o porpê também falou que ele é bem esquentado e se liga só como ele ficou pistola. Alô? Alô, boa tarde, por favor. E o senhor Oliver Santos? Eu gostaria de falar com ele. É sempre a mesma voz, né? Aham. A respeito do que, campeão? É ele que tá falando? Sim, é ele. Tudo bem, seu Oliver Santos? Aqui quem tá falando, meu nome é Sérgio. Eu sou gerente do motel Swing Motel. Não sei se você tá lembrado, você esteve aqui recentemente, há poucos dias. Você tá lembrado? Mas, como, não entendi, mas por que vocês estão ligando o meu nome? Quem passou o meu nome pra vocês aí? Meu querido, eu tô querendo ligar pra você. Cara, já no acelerador. Ficou uma dívida aqui, quem passou o contato. Mas como que você arrumou o meu nome, meu campeão? Como que eu me ligo pra falar de dívida, sendo que tem uma produção toda até chegar em mim, irmão? Meu querido, eu sei o seguinte. Eita! Qual foi, trota? Eu peguei o seu contato com um tal de porpeta, não sei quem é, eu acho que trabalha com você, que é um pilantra safado, tá? Pilantra? Eita! Mano, eu não tenho muito famoso que adicionado. Tenho que arrumar uns contatos famosos, porque eu faço uns trotes em live, mano. Tranquilo, cara. Pô, cara, seria muito legal. Muito legal. Exatamente. Tá falando no seu... Camilhão, você tá vendo o que você tá falando aí, irmão? Você tá ligando no estabelecimento, a primeira coisa que você tinha que ter é a educação, né, mano? Me desculpa. Como você te falou dessa forma? Me desculpa, me desculpa que isso causou um grande transtorno, tá? Eu vou falar... O que tem a ver com o transtorno, mano? Que tem a ver com o transtorno, qualquer parada. Meu querido... Dá um papo, vamos. Meu querido, é o seguinte, eu trabalho aqui no motel e ficou uma pequena dívida que você consumiu aqui, tem duas champanhe, três ice, tá? Uma bala house. Uma bala house. Você vem aqui fazer suas baguncinhas? Hã? Você não é aquele tal de Livitos? Livitos. Ele vai ficar muito fuso, velho. Demais, velho. Com razão. Ô, Livitos, é o seguinte, tá? O que é que você tá falando aí, irmão? Pra começar... O que é que você tá falando aí, irmão? Pra começar... Meu nome é Sérgio... Tem umas ideias da hora, mano. Quando você fala umas paradas dessas pra mim, já soltou várias paradas que não cabem aí, irmão, ô. Olha, é o seguinte, eu não quero que você fique revoltado, eu só quero que a gente resolva. Vamos resolver, você faz o Pix agora. Mas não tô revoltado, amigão. Você tá ligando pra mim pra me cobrar uma parada? Você não é público! Você não é público! Essa parada aí, tem uma produção que toma conta dessas paradas de trâmite, entendeu? Então você não tem necessidade de chegar falando dessa forma também, amigão. E ainda pegar meu número, ligar no meu nome particular. O que tá acontecendo, Bruno? Olha, Pix... Se você... Se você não apaga, nós vamos pagar, mano. O que tiver de pagar, nós vamos pagar. Olha o que você tá bebendo aí. Tá devendo champanhe? Tá devendo as paradas? Vou entrar em comunicado aqui com o pessoal da produção. Ele vai resolver as paradas aí, não percebe? Pô, mano. Ô, Livitos, primeiro... Não precisa ouvir desse jeito não, mano. Livitos, mano. Livitos. Não é mais isso não, meu Deus. Primeiro você... Você baixa a sua bola que eu estou trabalhando do meu estabelecimento, tá? Que eu cuido, que eu sou gerente. Você veio aqui. Eu vi que você veio com aquela Mirella lá, tá? Pra começar, nem gosto de você. Eu gosto é do Dinho, tá? É isso. Nossa. É isso. Que é salarico safado, tá? Mas vamos resolver o negócio. Que eu vi que você veio com a Mirella. O cara é muito cara de pau, mano. Ele pega pesado o shot, velho. Sim, sim. Tá bem aí, cara. Segurança. Você com ela, tá? Então você baixa a sua bola. Se eu quiser, eu peço 20 mil pelos vídeos que eu tenho, tá? Joga... Eita, eita. Eita, internet. Não, mano, você tá pensando que é o quê, cara? O bagulho já tá tudo desenrolado já, mano. Não tem nada de errado, não. Xerequeiro. Tá? Você tá falando uma parada aí, ó. Vai te tomar no olho do seu c... Seu Livinho. Certo, mano? Seu Livinho, só um negócio. Vai te tomar no olho do seu c... Você quer querer extortir nós, tuto, rapaz? Não tá certo, tuto? Não quero extortir. Não quero extortir. Não quero extortir. Pra começar, você tá muito brabo, muito nervoso. Pra quem mal jogou no São Caetano, tá? Tá bom? Pra quem mal jogou. Tá bom? Foi rapidinho, ó. Você nem tá com o meu nome e tá falando aí minha vida toda, né? Meu marido é pazulão. Meu marido torce pazulão. Livinho, isso é o seguinte. Eu tenho essa dívida. Falei com o tal de porpeta, mal educado igual a você. Ô povinho mal educado, tá? Não é que você tem esse bigode do seu... Ai, eu achei que ele ia falar assim. Mó povinho mal educado é esse do funk. Nossa. Mó povinho mal educado, tá? Não é que você tem esse bigode do seu Madruga que você vai botar banca em mim, tá? Livitos. Eu vou mandar no seu WhatsApp. Ô, filho. O que você quer? Tá gravando aí também? Vê se grava aí tudo que nós tá falando. Porque o que nós tá falando aqui, mano, é o que é certo, parceiro. Você vai ficar falando umas paradas aí que não cabem. Qual que é a sua? Você quer tirar o quê? Gravação em cima dessa parada aqui e postar nas redes sociais. Nem sei se você é para do seu hotel aí. Tá metendo louco, ô fião. Ô, Livitos. Livitos, eu não quero acabar com sua vida. Se eu quiser, eu acabo com a cheia Viagra lá. Eu espalho pra Léa Dias e espalho pra Léa Dias. Pra todo mundo ser meia bomba, tá? Tá? Amei a bombinha, tá? Seu pinto tá na UTI, pelo jeito. Então, por favor, seu Livitos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar no seu Zap Zap. Tudo que foi consumido. O valor. Trote o cacete. Trote o cacete. Você não veio no Swing Motel? Você não fez sacanagem com os outros? Tá um cheiro de... Aquele quarto até hoje. Seu p... Seu... Seu... Seu capito, ô. Fica nas beias da hora, é fã? É o que que ele tá falando aí? Seu Oliver, é o seguinte. É o meu telzão, mano. Fica nas beias da hora. Qual o papo pra nós aí, ô louco? Seu Oliver, é o seguinte. Vou mandar, então, no seu Zap Zap, porque você tá muito nervosinho, tá bom? Fica tranquilo, tá? Se eu quiser, acabo com essa vida, tá? Eu sou do fã-crube Dudinho. Nete, fala que eu sou do fã-crube Dudinho. Tá lá, lindo, safado. Eu acho muito engraçado como o cara não desliga, mano. Pois é, mano. O cara não desliga, ele vai mantendo ali, tá ligado? Eu só desligo, mano. Eu acho que esse é o talento do trote, né, mano? Porra, muito bom, cara. É louco, cara. Cara, esse canal aqui, bora chachar. Deixa eu até me inscrever aqui. É esse canal? É, é esse canal, é. Cara, esse canal manda muito bem, velho. Que canal bom, velho. Fica demais, hein, cara. Parabéns aí, cara. Eu odeio vídeo assim, mas ao mesmo tempo eu amo, né? Eu gosto de ver, porque é engraçado, mas ao mesmo tempo eu não tenho o que falar sobre ele, tá ligado? Porque não é um vídeo normal que dá pra zoar. E aí E aí Obrigado.